Olá, boa noite. Confira as notícias desta quinta, 8 de outubro. Números da pandemia. Campos registra mais quatro mortes e 100 novos casos de covid-19. Eleições 2020. Roberto Henriques, do PCdoB, participa da quarta entrevista promovida pela Folha FM com candidatos à Prefeitura de Campos. Marcão Gomes deixa a Câmara dos Deputados e reassume o mandato como vereador. E mais, técnico em meteorologia Carlos Augusto Souto de Alencar avalia o comportamento do tempo nesses primeiros dias da primavera. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Folha 1. E nós começamos falando dos números da pandemia aqui em Campos. A Prefeitura confirmou ontem quatro mortes e 100 novos casos positivos. Segundo o Boletim Epidemiológico, 6.805 pessoas já foram infectadas desde o início da pandemia. No município, são 393 óbitos confirmados. E o Departamento de Vigilância e Saúde investiga 18.270 casos de síndrome gripal e 83 de síndrome respiratória aguda grave. Ao todo, 5.444 pacientes já se recuperaram do vírus. E agora então, nós vamos aos números da pandemia na região. As 22 cidades do Norte e Noroeste seguem contabilizando novos óbitos e também casos positivos de covid. Com as atualizações dos dados, as regiões somam 963 mortos, 29.579 infectados e 27.092 pacientes recuperados do vírus. Todos os dias, por volta das 23 horas, o Portal Folha 1 atualiza o panorama da pandemia aqui na região com os números de cada cidade para que você fique muito bem informado. Agora vamos falar de política. O ex-secretário municipal de desenvolvimento humano e social, Marcão Gomes, deixará a vaga que vinha ocupando na Câmara dos Deputados, reassumindo o mandato como vereador aqui em Campos. A informação foi confirmada pelo próprio parlamentar e divulgada no começo da noite de ontem no blog De Fato, do jornalista Aldi Salles, hospedado no Portal Folha 1. Eleito para a primeira suplência do PL na Câmara Federal nas eleições de 2018, Marcão herdou a cadeira do deputado Aldineu Cortes, após este assumir a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, ainda na gestão do governador afastado Wilson Witzel. Mas, com o afastamento de Witzel, o governador em exercício Claudio Castro vem reformulando os quadros de seu secretariado e, para o meio ambiente, Aldineu será substituído pelo deputado estadual Tiago Pampolha. Procurado pelo blog De Fato, Marcão diz que voltará a ocupar a vaga de vereador, dando seguimento ao mandato para o qual foi eleito até 31 de dezembro deste ano. Ele afirmou que continuará sendo o primeiro suplente de deputado federal, trabalhando na região norte, noroeste e fluminense como coordenador do partido e na articulação com a bancada do PL em Brasília para o fortalecimento de nossa região. E agora veja só que imagem impactante. A grade de proteção do Centro Executivo de Campos, que fica na Avenida Alberto Torres, amanheceu danificada devido a um acidente que aconteceu na madrugada desta quinta-feira. O condutor de um HB20S branco teria perdido o controle da direção e colidiu com a grade de ferro por volta das quatro da manhã. O veículo só foi retirado por volta das nove horas. Não há relato de feridos e as causas do acidente ainda são investigadas. O reparo da grade foi feito ainda no período da manhã. Vamos falar do clima? Nos últimos dias, temos visto dias nublados com intervalos entre momentos de chuva e de sol. Então, quem nos enviou um vídeo detalhando o comportamento do clima no começo da primavera foi o técnico em meteorologia Carlos Augusto Souto de Alencar, um de nossos debatedores fixos. Vamos conferir. Olá telespectadores do programa Folha 1. É uma alegria estar aqui mais uma vez para explicar para vocês a meteorologia deste início de primavera, o comportamento do tempo nesse início de primavera. No momento anterior, eu havia dito que nós teríamos uma primavera com médias de temperatura mais altas e índices de chuvas menores do que seria a média para a primavera. E realmente está acontecendo. Nesse mesmo momento anterior, eu expliquei que isso estava acontecendo. Por quê? Porque nós estamos com o efeito do fenômeno Laninha. O que o fenômeno Laninha faz? Reduz a quantidade de umidade na atmosfera, o que diminui a quantidade de chuva e também acaba causando um aumento de temperatura, porque a umidade serve para regular a temperatura do ambiente. Então, olhando aqui o mapa, o que acontece? O fenômeno Laninha ocorre no Oceano Pacífico. Essa massa de ar, que deveria estar mais unida, ela fica seca. Consequentemente, todas as massas de ar, que são alimentadas também por essa umidade, acabam ficando secas. E aí, o que acontece? A massa equatorial continental, que deveria estar mais úmida, está mais seca. Ela se expande por causa do aumento da temperatura e vem para a nossa região. Isso faz com que diminuam as chuvas e as temperaturas aumentem. Então, nós temos o Laninha, que se forma mais ou menos aqui, e gerando efeito na nossa região, que fica mais ou menos aqui no mapa. Então, isso vai continuar acontecendo durante a primavera. Períodos com ondas de calor. Pelo menos até o final de outubro isso é certo, praticamente certo. Diante disso, espero que todos tenham compreendido bem e estamos sempre à disposição para esclarecer para vocês coisas relacionadas à meteorologia. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima. Carlos Augusto sempre traduzindo o que o clima nos diz. Bom, chegou a hora de falarmos das eleições 2020. A Folha FM recebeu na manhã de hoje o quarto candidato a prefeito de Campos em sua série de entrevistas. Roberto Henriquez, do PCdoB, conversou com Cláudio Nogueira, Aldir Salles e Arnaldo Neto, expondo suas propostas. Na opinião de Roberto, que governou o município por alguns meses em 2008, o enfrentamento à crise financeira passa pela busca de recursos federais e pela realização de uma reforma fiscal. Em relação aos programas sociais, o candidato considerou como impossível a retomada deles nos primeiros meses da próxima gestão. A presença de Roberto Henriquez em governos anteriores foi comentada por ele próprio, desconsiderando a possibilidade de ser visto como um peso negativo. Como proposta para a área da saúde, foi defendido o fechamento das pequenas unidades básicas de saúde, para a criação de outras com maior qualidade e também abrangência. A entrevista na íntegra está disponível no portal Folha 1. Nesta sexta-feira, a partir das 7h15 da manhã, o quinto candidato a prefeito de Campos a ser entrevistado no programa Folha no Ar, da rádio Folha FM 98,3, será uma candidata, a professora Natália do PSOL. Além de acompanhar a entrevista pelo rádio, é possível assistir e também interagir pela live no Facebook na página oficial da Folha FM. Bom, ainda falando do período eleitoral, começa amanhã a propaganda no rádio e na TV. O horário eleitoral será exibido de segunda a sábado, das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10, nas emissoras de rádio. Já na televisão, a exibição será das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40. Dá para ver que esse ano a propaganda diminuiu bastante. O horário eleitoral no primeiro turno vai até o dia 12 de novembro. E para saber de todos os detalhes das eleições de 2020, basta acessar o portal Folha 1. Lá você encontra a agenda dos candidatos da prefeitura, em breve as pesquisas de intenção de voto e durante 24 horas por dia, você confere novidades na disputa não só em Campos, mas também nas cidades aqui da região. E nós terminamos assim o primeiro bloco do nosso telejornal, que é o Rápido Giro de Notícias, mas como você sabe, nós voltamos em dois minutinhos revendo uma entrevista que traz música para o nosso espaço. Até já!